O Me Salva é o cursinho online que me ensinou a estudar para o Enem. Antes, minha vida era assim. Tá, hora de começar os estudos. Se não vai, dá certo. Até que eu comecei a usar o semi-extensivo do Me Salva e tudo mudou. Eu tenho um cronograma de estudos personalizado, que é organizado dia a dia. Além disso, eu tenho quantas correções de edição eu quiser. E tudo isso eu posso usar em qualquer lugar, afinal estamos no século XXI. Agora, quando eu estudo, eu me sinto assim. Preparada para o Enem? Acesse mesalva.com.br e comece a estudar agora mesmo.